Olá, namastê Jani, namastê Eduardo, namastê Debna, namastê Larissa e talvez namastê G. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar bastante com posturas que vão mexer com o alimento e terra do corpo. Para começar a prática eu quero que vocês façam o Bulma Drah. Vamos fazer o tipo dois vezes da vitória e vamos colocar as mãos no chão do lado do corpo. Então, feche o seu olho, mantenha a sua coluna alinhada. Eu falei para a Larissa também, né? Vai inspirando e imagina que seu corpo está sumindo o formato de uma montanha. Sente que através da sua respiração você vai se conectando com os benefícios de estabilidade da Mãe Terra. Esse gesto se chama Bulma Drah, é o gesto da Terra. Ele é especialmente útil para acalmar, cultivar estabilidade no seu corpo e na sua mente. Ele vai fortalecendo os ossos, ele melhora a nossa postura e alinhamento, ele reduz a pressão arterial, ele reduz a pressão arterial, ele cultiva o enraizamento e a consciência corporal. E ele também é bom para auxiliar no tratamento da ansiedade. Esse mudra é extremamente calmante. Seja amoroso com a Terra, semeie as sementes do amor na Terra. A questão, agora, não é se você vai entrar em algum paraíso lá nos céus. Pelo contrário, a questão é como transformar essa Terra em um paraíso. A Terra é linda. Se você começar a viver sua beleza e desfrutar de suas alegrias, sem culpa em seu coração, então você estará no paraíso. Porém, se você for o tipo de pessoa que condena tudo, que condena cada pequena alegria, se você se tornar o tipo de pessoa que é condenadora, uma pessoa que envenena tudo, então a mesma Terra se transformará em um inferno, só para você. E o nosso desafio, e pode parecer algo utópico, é conseguir transformar essa Terra em um lugar melhor do que quando a gente veio morar para cá. Vamos fazer três vezes o mantra OM BU. Esse BU é o Bija Mantra da Terra. E sente que você vai puxando a energia da Terra para as suas raízes. Inspira. OM BU. OM BU. OM BU. OM BU. Sinta-se conectado com as suas raízes. Sinta-se conectado com o seu primeiro chakra. Lá-carra. Lega as mãos nos seus joelhos, desce o queixo na direção da garganta, olhos fechados, inspira pelo seu nariz e começa a desenhar um círculo com a sua cabeça, liberando as tensões do pescoço, liberando as tensões do cervical, e deixando todos os problemas para o lado de fora da nossa prática, sua cabeça chegou lá embaixo, vai desenhando o círculo para o outro lado, vai relaxando e soltando, sentindo que esse primeiro momento é mais tranquilo, é mais suave, é para acalmar a sua mente, sua cabeça chegou novamente lá embaixo, cessa o movimento, traga o rosto de volta ao centro, abre bem grandão os seus braços, leva as mãos lá na frente, novamente, inspira, puxa para o coração, solta o ar pelo nariz, vai lá na frente, inspira, sobe, solta aquele super, novamente, inspira, exala, e uma última vez, Vamos passar pelos quatro apoios para fazer a postura do gato, abre bem os dedos das mãos, alinha bem o pulso com o cotovelo e o ombro, deixa os joelhos na largura do seu quadril, inspira, sobe a cabeça e os glúteos lá na direção do teto, exala, arredonda bem a sua coluna olhando lá para o umbigo, inspira, sobe, exala, desce, mais algumas vezes, inspira, sobe, exala, desce, inspira, sobe, exala, arredonda a coluna, permanece olhando lá para baixo, contrai bem o seu esfínter, contrai bem a uretera, contrai o seu umbigo, imagina que o umbigo vai parar no meio da coluna, leva o seu queixo contra a garganta, língua no céu da boca e respira cinco vezes bem profundo, fazendo jai pranayama, só pra você descra er a garganta, sobe ele dê a garganta, a garganta, Inspirou, volta para o ponto neutro, coloca a ponta dos seus pés no chão e vamos subir lá no cão com a face para baixo. Aqui, abri bem os dedos das mãos, empurra o chão com as mãos, ativa os seus ombros e empurra o calcanhar para o chão. Tenta manter a sua coluna bem retinha, como se fosse a letra V. Se você não consegue tocar o calcanhar no chão, pode dobrar o joelho, empurra o abdômen perto da coxa, solta a cabeça lá para baixo e respira. Sustenta só mais um pouquinho a postura, eu sei que você consegue. Força. Vai caminhando com os seus pés até as suas mãos. Ou então, você pode dobrar o joelho e dar um pulinho. Leva os pés lá nas mãos, solta a cabeça lá para baixo. Se você não conseguir tocar os pés com as mãos, pode dobrar o joelho. Sente o seu abdômen aproximando mais da sua coxa, deixa a sua cabeça lá para baixo, para baixo da linha do joelho. Fecha o olho e respira três vezes bem profundo. Pode manter o seu olho fechado, inspira e vai desenrolando a sua coluna, vértebra por vértebra. Deixa a sua cabeça ser a última chegar. Agora, a cabeça chegou, deixa os braços do lado do seu corpo. Está tudo na minha cabeça. Nós vamos fazer uma sequência de posturas do guerreiro. Vira a Badrasana 1, vira a Badrasana 2 e depois vira a Badrasana 3. O que nós vamos fazer? Vocês vão fazer um namastê. Deixa os pés paralelos. Dá um passo à frente, bem grandão, com a sua perna direita. Estica a perna esquerda lá para trás. Aqui, quanto mais você desce e estica as pernas, mais intensa fica a postura. O pé que está atrás, ele vai ficar voltado levemente para frente. E procura observar se você consegue ver o dedão do pé da perna que está na frente. Se a sua perna estiver fazendo isso aqui, o calcanhar, e o dedão estiver para trás do joelho, não faça, porque você pode machucar o joelho. Lembre de manter o tronco apontado para frente. Coloca as mãos no coração. Estica as pernas. Respira, sentindo que você está puxando a força lá da Mãe Terra pelos seus pés. Respira, respira lá nos seus braços, lá na direção do céu. Sobe os braços bem lá em cima. Sente que você vai se conectando com a força do guerreiro, da guerreira que existia em você. E aqui pode subir o seu rosto lá na direção do céu. Contraia o abdômen. Projeta os braços bem alto. E respira três vezes. Traga as mãos na frente do coração. Dá um passo à frente. E agora vamos fazer a mesma coisa com a outra perna. Põe o pé no chão. Estica bem a perna lá para trás. Dobre esse joelho. Mantenha as mãos na frente do seu coração. Fazendo vir a padraça na um. A postura do guerreiro um. Quanto mais esticado e afastado tiver as pernas, melhor. Quanto mais você descer o tronco, mais forte e intensa fica a postura. Respira, sentindo os seus pés bem enraizados no chão. Respira, sentindo que você está puxando a força da mão em terra para as suas pernas. Essa postura traz estabilidade, traz força, traz autoconfiança. Inspira, leva os braços lá na direção do céu. Pode deixar as mãos unidas. Contraia o abdômen. Se você quiser descer, mas o tronco desce, que fica mais intenso. Vira o seu rosto lá para a direção do céu. E respira. 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 Traga as mãos na frente do coração. Dá um passo à frente. Solta um pouquinho os seus braços. Relaxe os ombros, relaxe os braços. Vamos fazer o vira da braça na dois. Você vai afastar as suas pernas, vai abrir os braços. Imagina que você está fazendo a postura encostado na parede. Se quiser, pode encostar. Nós vamos virar o nosso pé esquerdo lá para fora, mas aqui, aliás, lá para frente. Mas aqui, mantém o seu quadril encaixado. Tem uma tendência da pessoa girar o quadril junto. A perna vira, o quadril permanece encaixado. Vira o seu rosto lá para o horizonte. Dobre o seu joelho e olha lá no horizonte. Também observa se o seu braço não está mais alto que o outro. Mantenha os dois braços perpendiculares ao chão na mesma altura. Quanto mais você desce esse joelho, mais forte e intenso fica a postura. E observa se o seu calcanhar está alinhado com o joelho. Nunca deixe o calcanhar mais para trás que o joelho. Respira. Agora, você vai conectar a ponta do polegar na ponta do dedo anelar. E você vai virar as palmas das mãos para cima. E vai virar o rosto lá para a direção do horizonte. Respira e sente como agora o calor sobe para a parte superior do corpo. E essa postura vai ser bem legal para o Eduardo e para a Débora, que estão em países do polo norte, aliás, do hemisfério norte, que estão mais frios do que aqui na gente que está no hemisfério sul. exalou, abaixa os braços, volta o pé, gira agora o outro pé lá para o fora, abre os braços, abre os braços, vira o rosto lá para o horizonte, dobra o joelho, permanece com os braços na mesma altura, mantém os dedos bem unidos, mãos espalmadas, vira o seu rosto lá para o horizonte, contraia o abdômen, respira, e vai sentindo como o calor vai subindo pelo seu corpo. Vai sentindo as suas pernas bem firmes e bem enraizadas. Vamos conectar agora a ponta do anelar com a ponta do polegar, vira as palmas das mãos para cima, respira, e sente como o fluxo do calor vai subindo para a parte superior do seu tronco. exalou, abaixa os braços, vira as pernas, solta um pouquinho a tensão dos ombros, respira, sente o calor fluindo pelo seu corpo. Nós vamos fazer agora virar madrasana 3. Eu vou passar pelo menos duas variações. A primeira versão é mais desafiadora, que nós vamos fazer o nosso corpo ficar retinho como se fosse a letra F. T. Você vai levantar os braços, vai na direção do teto, vai projetar o tronco para frente e para baixo, e vai tirar a outra perna do chão, como se fosse um super-homem. Aí tenta ficar com o corpo retinho como se fosse a letra T. 3 respirações, volta, relaxa. Eu sei que você consegue. Se não conseguiu, tenta de novo. Não é uma postura fácil, bem desafiadora, bem intensa. A gente vai ficar só 3 respirações nela. E aqui eu estou pisando no T. O T. O T. É muito mais mole, é mais difícil de equilibrar, se você pisar direto no chão fica mais fácil, leva os braços lá para cima, relaxa os ombros, projeta o tronco para frente e para baixo, tira o outro pé do chão, estica, se tiver prescindido o joelho pode dobrar um pouquinho o joelho que está de base, tenta ficar o corpo bem retinho como se fosse a letra T. Se desequilibrar, volta, fizemos três respirações, nós vamos fazer uma correção mais fácil agora dessa postura, você vai colocar as mãos na frente do coração fazendo namastê, nós vamos descer a metade do tronco, descer a metade do tronco, tira o pé do chão, você pode sustentar assim ou se quiser pode abrir os braços como se estivesse voando, segura três respirações, aqui o meu pé está tocando na parede, porque eu não estou descendo mais, fez três respirações, retorna e vamos fazer para o outro lado com a outra perna, faz o André Modral na mão esquerda na frente do coração, desce a metade do tronco e tira a outra perna do chão, estica, pode permanecer aqui com as duas mãos na frente do coração ou pode abrir os braços como se você estivesse fazendo um voo livre, fiz três respirações, retorna, vamos deitar no chão, temos nove minutos, eu queria passar umas coisas para vocês, mas vamos lá, abraça o joelho, balança para um lado e para o outro, massageando a coluna, relaxando os ombros, relaxou bem os ombros, vira as palmas das mãos para baixo e coloca embaixo dos seus glúteos, você vai esticar as pernas lá no chão, acabei de bater o pé no cedo, contrai bem o esfíncter no abdômen, inspira, estica o seu pé direito e levanta mais ou menos 45 graus, mantém o pé esticado e a perna nesses 45 graus e respira, respirou, abaixa essa perna direita, vamos fazer com a perna esquerda, levanta a perna esquerda, aponta o pé lá para o frente, contrai o abdômen e respira, põe um sorriso no rosto, essa é uma postura que eu consegui segurar por muito mais tempo, mas a coisa engraçada que aconteceu é que a tela está grávida, quem está engordando mais foi eu com ela, é tão mais difícil sustentar, mas depois conta para mim, isso foi fácil ou difícil para vocês sustentarem essa postura, exalo, desce essa perna, respira uma vez com as duas pernas no chão, aqui eu vou dar duas opções para vocês, se sentiu que forçou muito a lombar, você pode dobrar os joelhos para depois esticar as duas pernas, se você quiser fazer uma versão mais intensa, deixa o pé esticado, estica a perna, levanta as boas de uma vez, impõe um sorriso no rosto, contrai o abdômen e respira, sente a força do seu abdômen, sustentando a sua perna, e pelo jeito que a minha voz saiu, dá para ver que é intenso, né? Exalou, dobra o joelho, põe um pé no chão, tira as mãos debaixo do corpo, solta as pernas, relaxa, nós temos mais duas variações para fazer essa postura, que vão ser o desafio da nossa aula, a versão mais fácil, você vai manter a cabeça no chão, vai esticar uma perna, esticar a outra e esticar o braço, e aqui você pode segurar de três a cinco respirações, se você não tiver problema na cervical e no pescoço, e quiser fazer uma versão que vai ser mais intensa, que você vai sentir que vai abrir mais o peito, o pescoço e o abdômen, nós vamos fazer a cabeça do peixe, você vai pôr o topo da cabeça no chão, tirando o pescoço, aí vai apontar os braços, os joelhos estão dobrados, e você vai esticar a perna, e aqui segura cinco respirações, se aqui for muito, pode fazer aquela versão com o pescoço esticado e a cabeça no chão, escolhe qual versão está melhor para você fazer hoje, Vez as cinco respirações, pode soltar os braços, pode soltar as pernas, solta o seu corpo, se solta, fecha o seu olho, vamos fazer uma meditação bem rapidinha, se deita da forma mais confortável para você passar os próximos minutos, solta o seu corpo, se solta, fecha os olhos, vai deixando o seu corpo sentir tudo o que foi trabalhado, tudo o que foi mexido, pode inspirar pelo nariz e soltar um super pela boca, com os olhos fechados, sinta que você está deitado em cima de uma pedra, que está dentro de um riacho, visualiza essa pedra, ela está um pouco mais alta que o nível da água, enquanto você respira, você sente a água correndo, você sente o seu suor escorrendo, e você sente o seu suor fluindo, como um riacho, levando embora as impurezas, e refrescando o seu corpo, mergulhe nesse riacho, sinta que a água está numa temperatura agradável, sinta o seu corpo mais leve nessa água, você pode nadar, você pode se visualizar brincando na água, deixe essa água límpida, limpar o seu corpo, limpar a sua mente, e limpar os seus sentimentos, você pode ficar brincando nessa água, ou você pode voltar para a sua pedra, solte totalmente o seu corpo, mantenha os olhos fechados, e sinta os raios de sol, aquecerem o seu corpo, abra-se para uma nova energia, que vai preenchendo você, renovando suas forças, e renovando sua autoconfiança, sinta que seu ser vai sendo iluminado, que vai lhe preenchendo com paz, com harmonia e amor, deixe que todas as energias que estão gastas em você, fluam para longe, fluam como um riacho, e aceite todas as coisas boas que lhe renovam, todas as coisas boas, que vão surgindo, que vão vindo até você, até a sua vida. Você pode passar os próximos minutos deitado, relaxando, ou podemos encerrar aqui. Gratidão por ter praticado comigo mais uma vez, Namastê, tudo de melhor sempre, gratidão de coração pessoal.